É o leu, é o leu, é o leu! É o leu, é o leu, é o leu! É o leu, é o leu, é o leu! É o leu, é o leu, é o leu! É o leu, é o leu, é o leu! É o leu, é o leu! É o leu, é o leu, é o leu! É o leu, é o leu, é o leu! É o leu, é o leu! É o leu, é o leu, é o leu! É o leu, é o leu, é o leu, é o leu! É o leu, é o leu! É o leu, é o leu, é o leu, é o leu! É o leu, é o leu! É o leu, é o leu, é o leu! É o leu, é o leu, é o leu! É o leu, é o leu, é o leu, é o leu! É o leu, é o leu, é o leu!